Olha, finalmente foi preso o Bruno Rodrigues, aquele ex-produtor de televisão, que era amigo do Jeff Machado, o ator, e é tido pela polícia com o único suspeito de ser o mentor e executor do ator. Ele tinha dito que foi um garoto de programa que tinha matado o menino, o rapaz disse que não, que foi ele mesmo quem planejou sequestrar o Jeff e depois matá-lo com cabo de telefone ou coisa parecida. Parece que ele se negou a dar informações à polícia quando ele foi preso. Preso onde, hein, Clara Nery? Vamos embora rapidão com a Clara, porque nós já vamos dar a matéria da sequência. Onde é que esse cara foi preso, hein, Clara Nery? Ele foi preso dentro de um hostel no Vidigal, na zona sul do Rio, uma comunidade ali. Era uma operação, né, a polícia civil já estava monitorando ele há muito tempo e verificou que pelo menos há cinco dias ele estava no Vidigal, então realizou essa grande operação. CORE, polícia civil, DDPA, que já estava investigando o caso, e polícia militar também acabaram encontrando ele dentro desse hostel. Viram pela localização através do Wi-Fi da tela. É, esse cara teve inclusive ação de helicópteros. Mas parece que ele passou por um bairro de bacana e a polícia está tentando rastrear quem foram os caras que deram fuga para ele, porque são cúmplices da fuga dele. Ele passou por um bairro de bacana e ninguém achava o cara. O cara era produtor de televisão, tinha um caderno lá com uma lista grande, então pode ter sido ajudado por muita gente, né, Clara Nery? Foi, seguramente foi acobertado por muita gente. Foi, foi sim, Datena. Até porque ele já trabalhou como produtor há muito tempo em uma outra emissora, tinha alguns contatos, artistas, outros produtores que também trabalhavam ali no Vidigal, mas nesse hostel a polícia civil verificou que ele deu um nome falso e pagou uma quantia de cerca de R$ 1.200 para ficar cerca de um mês nesse hostel. Mas ele já tinha passado por outros lugares e, como você falou, foi para o bairro de bacana, Ipanema, Leblon, saindo, tendo livre acesso ali da comunidade, Datena. Então, com certeza, teve ajuda sim. Só lembrando que a emissora que esse cara trabalhava não tem culpa nenhuma. Tem vigarista que trabalha em tudo quanto é lugar. Tem criminoso, assassino que trabalha em tudo quanto é lugar. A emissora não tem culpa nenhuma desse cara ter trabalhado lá. Eu só disse que, com o caderno que ele tinha, de contatar muita gente como produtor de televisão do meio artístico, ele deve ter sido ajudado por muita gente. É claro que a televisão não tinha nada a ver com os crimes desse cara aí. Inclusive, ele não trabalhava nessa televisão há muito tempo. Não fazê-bédia com ninguém, mas o que é, é, né? Essa é a realidade.